Meus amores, eu convidei o tio Paulão hoje pra vir aqui, porque muitas mães já estão enlouquecidas aí em casa e sem ideia do que fazer com as crianças nessas férias. E ano passado, ele veio e trouxe algumas coisinhas que a gente vai mostrar aqui, ó. E veio os meninos também, né, tio Paulão? O Rafa e o Fernando, meu xará, pra ensinarem vocês a fazerem. Ó, hoje a gente vai aprender a fazer esse elefantinho aqui, né, tio Paulão? Boa tarde, viu, meninos? É isso aí, Fernanda. Então, a gente trouxe hoje, ano passado, a gente trouxe o caminhão do bombeiro e esse ano a gente trouxe esse elefantinho engraçadinho, muito bonitinho. Que graça! Então, ano passado, a gente aprendeu a fazer esse aqui, vocês lembram, ó? Que a gente aprendeu a fazer isso e tudo com coisa reciclável, gente, tudo baratinho que vocês têm aí na casa de vocês. Olha aqui, que gracinha. Ó, caminhão de bombeiro aqui, ó. Tio Paulão, antes da gente começar a fazer aqui com os meninos, eu quero que você dê dicas pra gente, que eu sei que você é um recreador, todo mundo conhece Tio Paulão aqui em Londrina. De lugares que as mamães podem ir pra levar as crianças nessas férias? Pois é, Fernanda. Londrina é muito grande, tem espaço verde, área verde aí, maravilhosa, enorme, né? E nas férias é gostoso que você, pra sair com os seus filhos, é procurar uma área verde. Um local que você possa correr, jogar bola, soltar pipa, tá um vento maravilhoso, tá um vento gostoso. E tem muito lugar assim aqui em Londrina, né? Nossa, maravilhoso. Então, eu tenho dicas pra você, papai, mamãe, você que está em casa aí e quer sair com os seus filhos, quer passear com ele. Pô, hoje tem lugares maravilhosos, tem pesquipag, Fê. Verdade, Tio Paulão estava falando isso, a gente esquece que em Londrina tem um monte de pesquipag e criança adora, e é um ambiente super gostoso, né, Tio Paulão? Nossa, é uma maravilha, você vai lá no pesquipag, o pesquipag hoje em Londrina, ele serve refeição, você pode fazer uma refeição diferenciada, você pode levar um lanche. É verdade. Você pode fazer tipo um piquenique e ainda pescar, que é muito gostoso e qualquer criança adora. É verdade. O que é mais além de pesquipag? Além de pesquipag, nós temos o museu, né? É verdade, gente. Relembrar a história, mostrar pra eles o passado, isso é muito importante também, eles vão adorar, né, onde foi a festa lá desse final de semana, né? É, o nosso arraial foi lá e o museu tá lindão, viu, gente? Maravilhoso, maravilhoso. Então, naquele espaço ali, você pode levar as crianças pra conhecer um pouquinho da história, eles vão amar aquilo ali. Verdade. Sem falar em outras dicas que nós temos, além de pesquipag, temos o botânico, é maravilhoso. Maravilhoso, o Jardim Botânico, é verdade. O botânico, você tem aquela área interna ali, que é mata, que você passa por dentro, passa por um monte de caminho. É verdade. É bacana também de você fazer ali. Meninos, eu quero que os meninos comecem a fazer logo isso daqui, porque senão não vai dar tempo da gente terminar. Deixa eu colocar isso aqui pra cá, ó. Daqui a pouco o Tupo Aluno fala mais lugares aí pra gente. Vai lá, meninos. Quem vai fazer, Fernando ou o Rafa? Fernando vai começar. Fernando vai começar? É, eu vou começar. Vai, Fer. E aí? Ó, pra gente começar a fazer o elefantinho, a gente vai precisar aqui, ó, de uma garrafa de amaciante. Aham. Aí, pra gente começar, a gente vai colocar mais ou menos assim, um dedinho aqui assim, ó. Entendi. Pra cima do cabinho aqui de pegar. Tá, e vai cortar. Isso, a gente marca primeiro. Aham. Marcou. Aí, pega a tesoura e começa a cortar aqui. Aham. Tem que ser uma tesoura boa, viu, gente? É. Afiadinha, porque é meio durinho de cortar, né não? É. Até que, ó, vai, vai embora. Aí, a gente cortou esse pedaço aqui, aí a gente vai pra esse. Aham. Aí, pra começar, a gente tem que fazer, pegar dessa linha aqui assim e vir marcando assim, ó, certinho. Entendi. E marcando pra gente cortar retinho aqui. Aham. Pra sair o nosso elefantinho, né? Aí, cortou, ficou daquele jeito ali, né, Fer? Isso. Vamos mostrar pro pessoal como é que fica. Cortou, fica desse jeito assim, ó. Já tá uma forminha de elefante. Olha aí que bonitinho, gente, a trombinha. Olha lá que graça. Aí, a gente fez aqui, ó, os pezinhos. Aham. A gente fez uma argolinha, um circulozinho. Aí, depois é só cortar. Aí, corta dos quatro lados. Certo. Aqui dentro também. Dentro também. Onde tem a trombinha aqui, né? Pra ficar certinho a patinha dele, ó, gente. É. Tá vendo? Beleza. E depois? Depois, com a parte de baixo que vai sobrar do amaciante, a gente vai fazer as orelhinhas. Aqui a gente já tem o molde pronto. Ah, que daí é só cortar um, fazer tipo um orelhinho num papel, gente. É, um formatinho de um orelhinho. É, ó. É um papelzinho aqui, tá vendo? Aí fez a orelhinha. Com a parte de baixo do amaciante. A parte que sobrou, que vocês iam jogar fora, fizeram a orelhinha. Vai usar também. Perfeito. E daí, como é que põe a orelhinha aqui? Que eu sei que ela... Eu tô vendo que ela tá meio encaixadinha aqui, parece. Aqui, ó. A gente vai pegar o elefantinho que já tá cortado. Daí a gente vai bem aqui no centro da tampinha. Tem um buraquinho. Certo. A gente vai descer retinho aqui, ó. Nessa direção. É, e vai marcar aqui. Daí a gente vai fazer um risquinho só pra encaixar a orelhinha. Tá, daí você faz esse risquinho com o quê? Com... Como é que fala? Estilete? É, estilete da... Estilete, tá. Ou com uma tesourinha com ponta. Beleza. E daí vocês colam com cola quente, é isso? É, a gente vai... A gente pega a... Tem que fazer uma dobrinha aqui na ponta da orelhinha. Entendi. É super fácil. É, ó. Dá pra gente ver que ela tá com uma dobrinha aqui, ó. Que vai ser encaixado ali dentro. Certo. E depois é só colar, fazer cílios. Se for menininha, cola uma perolinha aqui, ó. O olhinha é super fácil. A gente utilizou os olhinhos prontos aqui. Aham. Que é baratinho, é R$1,50. Vem bastante aí. Você compra e vem vários pares de olho. Se você não tiver, pode usar o canetão normal. Também, pra fazer o olhinho, né? Fica bom também. Fica bom. Ai, gente, eu odeio. Daí, se for a menininha, você pode fazer uma decoraçãozinha diferenciada e usar a criatividade. Legal demais, meninos. Obrigada, Rafa. Obrigada, Fernando. Tio Paulão, vem pra cá, Tio Paulão. Tamo aqui. Muito obrigada. Ó, gente, sigam as redes sociais aí do Tio Paulão. É Tio Paulão, né? Isso, nós estamos aí, Tio Paulão Londrina. Sempre tem atividade. Colônia de férias de verão e de inverno. Nesse momento, estamos realizando. O pessoal lá na nossa colônia, lá, estão nos assistindo. Estão vendo. Um beijo a todas as crianças que estão aí. Já, já. Tio Paulão vai estar lá. Legal demais. Beleza, Fer? E quando precisar, estamos à disposição. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada mesmo, viu? Obrigada. Boas férias pra vocês. Obrigado. Tá acabando, né? Obrigada.